Para o primeiro exercício, iremos georreferenciar uma carta topográfica do IBGE. Esta carta é referente à região de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Como vocês podem ver, é uma carta numa escala 1 para 100 mil do IBGE, na região norte. Na parte de baixo da carta, nós temos as informações marginais, ou seja, as informações cartográficas, escala gráfica, equidistância da curva de nível, dátum, entre outras. De início, nós iremos acessar as propriedades da carta topográfica, entrar e perceber que há uma equalização com o número de dois desvios padrão, para melhor visualizar os detalhes da carta. Iremos também carregar a barra de ferramentas do georreferencing, que será a barra de ferramenta que nós usaremos para executar o georreferenciamento. Vocês podem ver algumas ferramentas, e podem ver que a carta topográfica está carregada na barra de ferramentas. Iremos dar um zoom no canto superior esquerdo da carta, onde há o cruzamento das coordenadas 392 mil e 9.280.000. iremos usar a ferramenta de inserção de coordenadas. Clicamos primeiramente com o botão da esquerda, em seguida, com o botão da direita, iremos agora inserir as coordenadas referentes ao cruzamento da grade, ou seja, 392 mil para X e 9.280.000 para Y, de acordo com o sistema UTM. Damos OK. Percebam que a carta sumiu, porque ela foi migrada para a região onde estão as coordenadas. Agora, se vocês olharem no canto inferior direito da tela, vocês podem ver que a carta já tem um posicionamento relativo ligado à UTM. em seguida, iremos pegar os quatro cantos da carta e um ponto central. Agora, pegaremos a coordenada 444.000 em X e 9.280.000 em Y. Clicamos em OK para que mais um ponto seja integrado à carta. Vamos pegar agora o canto inferior esquerdo da carta, no cruzamento da grade com as coordenadas 392.000 e 9.228.000. Damos um zoom maior para a aproximação do cruzamento do grid. Pegamos a ferramenta de inserção de coordenadas. Clicamos primeiramente com o botão da esquerda no cruzamento das linhas. Em seguida, botão da direita para a inserção das coordenadas referente ao cruzamento dessa grade. Iremos agora ao canto inferior direito e faremos o mesmo processo. O processo de georreferenciamento é um processo metódico, ou seja, quanto mais detalhista você for, melhor será o seu resultado. A avaliação quantitativa final para ver se os pontos inseridos têm um baixo valor de resíduo, ou seja, de diferença entre o calculado pela formulação matemática e o inserido manualmente pela interpretação da imagem. Iremos inserir as coordenadas, 444.000 para X e 9.228.000 para Y. Inserimos 4 pontos nas extremidades da carta para amarração. Agora iremos inserir um ponto na região central. Quanto maior a quantidade de pontos e melhor a distribuição espacial desses, melhor será o seu georreferenciamento. Neste passo estamos inserindo apenas 5 pontos, 4 extremos e 1 no centro, para que vocês percebam como é o processo. Então estamos inserindo as coordenadas centrais, que estão na apostila. Logo em seguida damos OK. Inserimos 5 pontos, que já nos permitem rodar o cálculo com o polinômio de primeira ordem. Iremos agora olhar como ficou o nosso resultado. Nós temos o erro de RMS em termos de 18, 18 metros, e o resíduo, ou seja, o erro em cada ponto. Nós temos que nos aproximar da nossa referência. No caso de um tamanho de pixel, no caso de uma metragem, de acordo com a escala que estivermos trabalhando. Clicamos em Geo Reference, Rectify. Colocamos como tamanho de pixel de saída o tamanho 15. Vamos direcionar a pasta em que nós queremos salvar o resultado. Daremos um nome para a carta que queremos salvar, no caso Topog.grf, no formato TIF. E então clicamos em salvar. Estamos agora salvando o resultado do nosso georreferenciamento no nosso computador. E iremos inserir um novo data frame, uma nova área de trabalho, para que nós possamos adicionar a carta que foi georreferenciada, a Topog.grf. Clicamos na pasta Resultados e podemos adicionar a Topog.gr.gr.f. Esse aviso é a carta estágio-referenciada, apenas não há o PRJ, a projeção definida. Vocês podem ver que as coordenadas estão de acordo com as coordenadas inseridas anteriormente. Iremos entrar nas propriedades da carta topográfica, na guia de search, origem, e podemos ver que as coordenadas, ou seja, a extensão referente às coordenadas inseridas está ok. Basta apenas que agora nós possamos definir um sistema de coordenadas, que no caso será o que pegaremos da própria carta, como vocês podem ver nas informações marginais abaixo da carta. Para isso, acessamos o Arc Toolbox, Data Management Tools, Projections and Transformations, e nós vamos no Definir Projeção. No Definir Projeção, nós iremos, como elemento de entrada, usar a carta topográfica. E para Sistema de Coordenadas, nós iremos selecionar o sistema que está na carta topográfica. No caso, iremos em Sistema de Coordenadas Projetadas, Projeção UTM, América do Sul, e iremos buscar o Dátum SAD69. Vocês podem ver SAD69 na Zona 22 Sul, que é a zona referente a essa carta. Clicamos em OK, será feito o processamento, e agora, abrindo as propriedades da carta, nós podemos visualizar que, além da extensão das coordenadas, ela agora também possui um sistema de coordenadas definido. Ou seja, as informações cartográficas estão associadas à origem da carta. Iremos agora visualizar como ficou o nosso georreferenciamento. Abriremos uma imagem de satélite Landsat, da mesma região. Iremos usar a barra de ferramentas de efeitos, que nos permite visualizar uma imagem sobre a outra. Colocaremos a carta topográfica sobreposta à imagem. Daremos um zoom em uma região que seja de fácil localização. E vamos usar a função swipe, ou seja, cortina. Pode ser vertical ou pode ser horizontal. Vocês podem ver agora que, usando essa função, nós podemos ver o resultado do georreferenciamento, que está muito próximo da imagem de satélite já georreferenciada.